Como é que acontece, por exemplo, um processo que é muito confundido com coaching, que é a chamada consultoria? Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que nesta sala tem centenas de consultores. Centenas de consultores. Então, olha só, coaching é confundido com consultoria, mas coaching está muito distante de consultoria. Vamos entender o que tem de similaridade entre coaching e consultoria e o que tem principalmente de diferença entre coaching e consultoria. Olha só, em consultoria você chama o presente de presente. Nós chamamos no coaching de estado atual. Em consultoria você chama o futuro de futuro. Em coaching nós chamamos de estado desejado. E aqui começa já uma diferença. Simples, é. Mas quando a gente vai para o próximo passo para analisar a diferença, tem algumas coisas bem interessantes aqui. E aí você vai começar a entender, principalmente a diferença entre coaching e consultoria, mas também começar a entender para você que é consultor, que coaching é indispensável nos dias de hoje para você que é consultor. Então vamos lá, vamos compreender isso. Quando o consultor chega em uma empresa, a primeira coisa que ele faz é analisar o presente. Um coach, quando ele vai começar um atendimento em coach, a primeira coisa que ele faz é analisar o estado atual. Ponto. Então isso, os dois pontos, coach e consultoria, tem de similar. Quando você vai analisar o estado atual e o presente, o consultor também pergunta para a empresa, para o empresário, aonde ele quer chegar. Então qual é o futuro desejado. E nós, quando estamos fazendo o processo de coach, analisamos o estado atual e também levantamos qual é o estado? Desejado. Aonde o coach quer chegar. É igual aquele que citou lá atrás que queria menos 10 quilos. Esse é o estado desejado. Menos 10 quilos. Essa é o que a gente chama de meta. Ou estado desejado. Não importa. E aí o que vai acontecer aqui? Naturalmente, quando a gente levanta este lado e visualiza aquele, nós vamos trabalhar um caminho. Aqui a gente começa a entender a grande diferença entre um processo e outro. Primeiro, um consultor, ele vai dizer o que deve ser feito. Ele vai dizer como deve ser feito. E quando deve tudo ser feito. Então o que um consultor vai fazer? Ele vai pegar o know-how dele, ele vai pegar a experiência dele e vai traçar junto ou não com o seu cliente de consultoria o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. Se o cliente de consultoria vai fazer ou não, isso aí é outra história. E aqui entre nós, consultores, olha pra mim. A gente sabe que eles não fazem. A gente sabe que eles simplesmente contratam, querem, trazem aquilo, sabe-se lá por quê. Mas que uma boa parte, pra não dizer, a maioria simplesmente não vai fazer o que precisa ser feito, como precisa ser feito e quando precisa ser feito. E por que ele não vai fazer isso? Não é porque é uma questão processual. Ele não vai fazer isso por aspectos comportamentais. E é aí onde entra a metodologia de coaching pra ajudar você, consultor, conseguir facilitar um processo de mudança dentro de uma organização. Uma organização, uma empresa, não importa o tamanho ou porte, ela não desenvolve por aspectos comportamentais daqueles que lá estão. Ela não desenvolve porque o CNPJ não quer desenvolver. Ela não desenvolve porque a razão social não quer desenvolver. Ela não desenvolve porque dentro desse negócio existem pessoas e essas pessoas podem, por aspectos comportamentais, impedir que o processo de desenvolvimento e crescimento aconteça. E aí simplesmente contratam consultoria, gastam rios de dinheiro com consultoria. Não tô dizendo que a consultoria tá errada, a consultoria faz um trabalho brilhante, só que simplesmente não é executado. Ou seja, não acontece o quê, não acontece o como e não acontece o quando. É assim um processo de consultoria.